Oi pessoal, hoje estamos de volta com o nosso estudo sobre os valores de rostido. Hoje vamos falar sobre o segundo valor, que é a coragem. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, vá às nossas redes sociais, está tudo lá. Ok? Vamos começar. E o coragem. Um samurai deve ter coragem heroica. Viver é arriscado e perigoso, e esconder-se como uma tartaruga, se escondem em uma concha, não é a maneira mais adequada de viver. Devemos aprender a viver a vida ao máximo, intensamente, substitua o medo pelo respeito e cautela. A coragem heroica não é cega, ela é inteligente e forte. Esguro Kano também já nos ensina, quem teme perder, já está vencido. Por vezes, abordamos o valor da coragem ligado à falta de medo. Eu acho um pouco perigosa essa abordagem, porque eu considero o medo importante. Se a gente não tem o medo, a gente pode, de alguma forma, ser displicente nas nossas ações. Eu ainda falo medo, entre aspas, porque a gente tem que ter um pouquinho de medo, só que esse medo, ele não pode paralisar as nossas ações. E não pode ser um medo em função do que a gente pode se achar menor do que os problemas, do que é menor do que as dificuldades que a gente está vivendo. A gente tem que superar esse medo através da fé. Quando a coisa vai além das nossas capacidades físicas, a gente tem que ter fé, mas não fé nas nossas capacidades, e sim fé em Deus. Através dos ensinamentos que Deus traz, através das experiências que a gente vive com ele, no contato com ele. Eu digo isso na sua intimidade com ele, estando orando, estando pedindo que ele interceda pela sua vida. Então, eu vejo nesse aspecto. A coragem tem que vir por meio da fé. Deus doutou a gente de uma inteligência. Essa inteligência serve para quê? Para a gente analisar a situação e agir. Agir de forma pensada. Então, desde aí já vem esse grande milagre de Deus. Às vezes a gente pensa que milagre é uma coisa extraordinária, algo que a gente nunca vai entender. Mas a nossa inteligência já é uma prova de um milagre de Deus na vida de cada um de nós. Agora nós vamos ver duas passagens da Bíblia que falam sobre coragem e fé. Eu acho que, como eu falei anteriormente, está muito ligada. Fé e coragem estão muito ligadas quando eu penso nesse tema. Vamos ver o que diz a palavra? Hebreus 11.1 Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Josué 1, de 7 a 9 Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Bom, como lemos nessas duas passagens, na última em particular, onde Deus fala com Josué numa situação difícil da vida dele. Ele está encorajando Josué no momento onde aconteceu a morte de Moisés e ele assumiu o papel de Moisés junto ao povo. Então, Deus está encorajando ele para que ele siga em frente, apesar desse momento de dor. Então, o pensamento que eu tenho é que devemos seguir corajosos, tendo sempre com a gente o escudo da fé. Dessa forma, confiando em Deus e seguindo em frente. Aqui a gente chega ao final dessa segunda aula, refletindo sobre coragem. Obrigado por assistir esse vídeo. A próxima oportunidade estaremos falando sobre compaixão. Então, fiquem com Deus e fiquem em casa, se possível. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto